Ó gente, tô ganhando de presente um acesso com o Dauta, ó, de graça. Até que enfim, né? Me deu algum presente, né? Ai que bonito, Brick Travel. Vai usar qual, Dauta? Vou usar o Dautx. Agora eu vou mostrar pra vocês, no desembarque, você pode entrar no Dragon Pass na Brick Travel. Essa sala VIP aqui, no desembarque, vocês vão ver que eu desci aqui pelo desembarque. O desembarque, ele está aqui, ó, acontecendo, tá vendo? Eu dei a volta, tá vendo? Vocês vão ver aqui a Localiza, a Movida, a Unidas. E vai ver se essa imagem do Tapume, Brick Travel, bem-vindo a Curitiba. No aeroporto, aproveite a Brick Travel Lounge. Tem isso daqui e eles aceitavam antigamente o Priority Pass Lounge Key. Aí eles descredenciaram eles, agora ele só aceita o Visarport Company, o Dragon Pass, tá? E aí nós vamos subir aqui e olha quem eu reencontro aqui em Curitiba. Quem que é, quem que é? Dauta, Luiz. Olha o Dauta, Luiz aí, ó. Tudo bem, pessoal? Um abraço pra todos aí. Tá frio aqui em Curitiba. Trouxe ele pro frio aqui. Aí, ó, o Dautão. Quem quer conhecer o Dauta, esse é o cara, ó. Vamos conhecer agora a sala VIP Travel, tá? Por que eu estou aqui? Porque vocês lembram que teve uma promoção da Latam, 1.500 milhas pra viajar? Então eu comprei com a Latam pra estar aqui e gravar essas salas VIPs, que eu não conhecia, né? Apesar de conhecer Curitiba, eu tinha acesso às salas VIPs naquela época. Então a gente vai subir aqui agora, tem que subir, Dauta. Sobe, Dauta. Isso. A gente vai subir, ó. E aí nós vamos chegar lá na sala VIP, na Travel de Curitiba. Um aeroporto bonito, novo. Parece que é tudo novo aqui, né, Dauta? Isso. E é reformado e recente. Reforma e recente, né? Isso. É um café legal bonito, né? É. É o Delta Express. É o Delta Express. Bonito. A Curitiba a gente nem conhecia. Linda cidade. Eu morei aqui há um tempo, ali na Rua das Flores, na Doutor do West Fallen, né? Conhece ali, Dauta? Opa, claro. E aí quando você entra, sobe a escada... É o embarque. É o embarque aqui, Dauta? É o embarque, só que nós vamos no outro aqui. Então, ó. No outro piso. O Dauta, a gente já conhece tudo aqui, mas ó, é vazio, gente, ó. Tá vendo? Ó, a ideia de cara aqui. Ó. Banheiros. Isso. Lá é o embarque nacional, né? O internacional, o internacional é pra onde, Dauta? Acho que é do outro lado. Do outro lado. Você nunca foi não, Curitiba? No internacional direto, não. Porque aqui tem poucos internacionais. E vai pra onde? Você sabe ou não? Vai, Argentina, Uruguai. Você vai pro São Paulo? Não, vai direto. Tem um voo direto. Argentina. E aí já você vai pro São Paulo? Vou pro São Paulo. Porque não tinha, começou a reabrir recente. Terminou por causa da pandemia e reabriu recente agora. Ah, tá. Você foi pra Moemesia, foi? Fui, fui. Daí por Campinas, né? Azul. Aqui sai voo de Campinas de graça? Sai, sai. Sai? Não, compra não. Então aqui, se você quiser ir pra fazer os voos de Lisboa, Madrid... É, por Campinas, né? Ah, por Campinas. Mas ele não vai direto da Campinas. A gente leva até Campinas. Tem até a perna, né? Olha que legal. Eu tô filmando. A sala livre tá ali, ó. Já vi ela, ó. Ali entra com o Dragon Pass, né, Dalton? Só o Dragon Pass. Só o Dragon Pass. Antes tinha Priority Pass e Lounge Key e foi descontinuado. Eu até liguei pra eles e eles falaram assim, faz uma forcinha, vê se consegue voltar. Mas não consegue. Ah, um pouquinho acabou, né, Dalton? Acabou. Acabou. O Dragon Pass não é de qualquer um que tem, não, né, Dalton? É. Olha lá, ó. Sala VIP. Talvez o pessoal nem saiba que existe essa sala VIP aqui, né? Ou sabe, Dalton? É, ela é meio escondida, né? O pessoal não sabe pro embarque, nem desembarque. Vamos entrar nela, o Dragon Pass. Legal. Olá. Estou aqui em Curitiba, na sala VIP. Agora, Brick Travel. Vocês estão vendo aí. Eu vou entrar na sala VIP, mas como tem música, eu não vou conseguir falar lá dentro devido à música pra dar direitos aos orais. Vou passar um vídeo assim, mostrando pra vocês, tá bom? Então vocês vão conhecer vocês, vocês vão fazer na área do desembarque, tá? Vocês vão ver essa pracinha aqui. E vai encontrar a sala VIP, é a VIP Travel, tá, ó. Então ela tem essa entrada, o pessoal fica do lado de fora. E a sala, ela tá nessa parte de vidro aqui entrando. A sala é pequena, então você, eu não posso ficar mostrando muita coisa lá, que tem muita gente lá nesse momento. Muita gente sim. Tem gente que não gosta e filma, né? Mas a sala é bonitinha e é a única que aceita o Dragon Pass. Então você teria que usar essa sala antes de entrar no embarque, tá? E depois do embarque, tem a sala do Bradesco Lounge e tem a sala VIP Advantage, que é a melhor sala que tem Advantage VIP Lounge, tá? Que foi o vídeo que eu já mostrei pra vocês. Vou entrar lá agora e vocês vão conhecer, então, a sala Brick Travel. E eu vou perguntar aqui pra ela se tem como pagar pra entrar. Se o cliente não tiver o Dragon Pass, ele consegue pagar pra entrar? Consegue. Consegue? Tá quanto? R$100. R$100 pra... que é 3 horas? R$100. E a durabilidade tem mês, mês com os direitos. O mês com os direitos. Então, com R$100, você pode entrar se não tiver o Dragon Pass. Tá barato. Geralmente eles compram R$32. É promocional esse preço? É promocional. É R$150. R$150. Então, ó, promocional. Hoje é dia 15 de agosto, R$100. Tá bom? Vamos lá? A sala tá mais vazia agora, então eu consigo mostrar pra vocês. A cadeirinha. Esse espaço, ó. Sofás. Muito bom. Wi-Fi. Tá, ó. Vamos ver o que tem de bom o que comer, beber, ó. Hum. Olha o membro do canal aqui. Dalton. Abração, Leandro. Abração, meu querido. Dalton, quanto tempo no canal? Vai fazer diamante, né? Diamante. Dois anos, né? Falta duas semanas pra ser diamante. Diamante. Ó, que chique, hein? Tá chegando o gerente de personalidade aqui, um membro do canal, aqui na sala. Abraço, galera. Gente, então assim, pra vocês saberem. Aqui em Curitiba tem três salas, tá? A sala Advantage VIP Lounge, que entra com o Priority Pass e Lounge aqui. A do Bradesco Lounge, que acessa os cartões The Platinum Car, o Elo Diners, o Elo Nankin e o Aeterno. E a sala Brick Travel, que é essa que eu estou, que aceita o Dragon Pass Visa Airport Companion. Essa sala é antes do embarque, tá certo? E a do Bradesco e a de Vantage depois do embarque. Então quem for embarcar nacional precisa estar nessa sala aqui. Tá? Uma sala bonita. Os alimentos. Eu adorei. Eu almocei, inclusive, nessa sala da Brickle. Eu comi um macarrão e tomei uma sopinha. Muito gostoso. Fazendo a hora. Uma delícia. Tem lanches, tem bebidas, cafés, sucos, cervejas, uísque, vocês viram. Ou seja, é uma sala que contempla o que você precisa. Caso você queira vir, né, pra Curitiba, você sabe que tem três salas. A do Bradesco, a Advantage e a Brickle. Se você não tem um cartão com o Dragon Pass, pode pagar cem reais. Cem reais pra você poder ficar aqui na sala VIP. Cem reais pra comer, almoçar, comer lanche, tomar bebidas e tal, de graça. Pra quem tem o cartão, tá barato. Mas pra quem vai pagar cem reais, tem que pensar o quanto que você tem de disposição de querer ficar três horas na sala e pagar cem reais. No entanto, o preço tá bom. Cem reais pra você ficar na sala VIP, comer, beber, banheiro e tal, tá barato. Porque o normal é 150, que você viu o que ela falou. Então, 150 reais pra cem reais tem um grande desconto. Vale a pena você vir aqui na Brickle, caso não tenha o Dragon Pass. Se tem o Dragon Pass, entra de graça e tem tudo isso disponível pra vocês. Tá certo? Então, concluo aqui com vocês as duas salas VIPs que eu vim pra conhecer. A Brick Travel, que eu não conhecia. E a sala do Bradesco, eu não vou conhecer, porque eu já tenho visão do que é o Bradesco. Então, nós estamos aqui na sala VIP da Brick Travel e vocês comigo aqui no aeroporto de Curitiba. O nosso amigo Henrique, do Personalité, tá vindo pra cá pra me conhecer. E o Daniel, é membro do canal, tá vindo aqui pra me conhecer na sala VIP. Eu vou pagar pra ele o acesso, o Dragon Pass, pra eles poderem ter acesso aqui e poder usufruir de graça através dos nossos passes do Dragon Pass aqui, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui pelo canal Cartões de Crédito, da Renda. E vamos continuar. Vem nas outras salas VIPs que nós temos pelo Brasil inteiro aí. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.